O nome de MC Pipoquinha se tornou novamente um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nas últimas horas. Isso porque a cantora de 24 anos fez um comentário considerado desrespeitoso com a classe dos professores. Nos stories do seu perfil no Instagram, a funkeira respondeu a um seguidor que contou a ela ter discutido com uma professora que teria criticado a cantora. Pipoquinha então deu orientações para que o seguidor não discutisse com essa professora e em tom de deboche comparou o salário pago à categoria com o valor do cachê que recebe por cada show que faz. Ser professor, olha, tem que amar muito a profissão porque houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada para fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Ainda recebeu o que um professor recebe que é quase nada, o professor é humilhado pra caralho só de ser um professor. Não discute com ele não, tadinha. Discute não, que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Preciso estudar muito. Não discute com ela não. Discute não. Assim que o vídeo repercutiu, muitas pessoas usaram as redes sociais para criticar a fala da cantora. E você, o que achou do comentário de MC Pipoquinha? Discute com ela não. Discute não.